A gang tá presente, adivinha, quem chegou no baile, é a gang, pô Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focado e capacitado, em tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 VIP, exalando o corpo do pai Do pai, exalando o corpo do pai Do pai Fazer tripitizinho na minha cama Joga essa roupa, tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripitizinho